Aí quem, Salsicha? Um artista prático, um dos melhores do Brasil. Ele que fez aquelas pinturas dentro da Catedral Nossa Senhora da Glória. Uma das artes dele é as pinturas dentro da Catedral, mas fez muitas outras artes. Mas é um dos melhores artistas práticos mesmo. Vamos ver um pouquinho da história do Zanzão? Vem comigo, no Maringá Histórica. Temos artistas que fizeram muito sucesso pela cidade ao longo das décadas. Foram referências em seu tempo, emplacando trabalhos que estão estampados por diversos locais que certamente você já passou. Um desses profissionais que cravou o seu nome em nossa história é Zanzão Matar, autor de obras de relevância, como a Via Sacra da Catedral Nossa Senhora da Glória. Quer saber mais sobre a sua história? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho da costureira Sumaya e do caminhoneiro argentino Antônio Matar, Zanzão Matar, Zanzão nasceu no dia 27 de outubro de 1941, em Iacanga, no interior de São Paulo. Quando criança, adorava fazer pequenas peças de madeira, desenhar e colorir em papéis. Começou a trabalhar em uma sorveteria da família, ainda muito novo. Depois, ingressou em uma loja de tecidos como vendedor e, mais tarde, em um escritório de contabilidade, quando já residia em Bela Vista do Paraíso, próximo à cidade de Londrina. Acabou dando início a outros cursos e começou os trabalhos na Copel, como técnico em eletricidade, onde ficou empregado até 1971. Foi quando Zanzão Matar trocou a carreira e optou pelo mundo das artes. Na época, já era pai de quatro filhos junto de Helena Campano Matar, com quem se casou em 26 de setembro de 1967. Mudando os rumos de sua vida, Zanzão também abandonou o curso de engenharia civil. Estava no terceiro ano. Foi uma reviravolta para forjar o personagem que ficaria conhecido na história local e regional. Segundo matéria veiculada em outubro de 1985, Zanzão foi influenciado pelo tio, que era padre, formando assim a sua personalidade caprichosa, criativa e religiosa. Era um autodidata. Orgulhava-se de sua versatilidade como pintor, gravador, escultor, enfim. Até 1985, Zanzão Matar havia pintado mais de 3 mil quadros. Entre 74 e 78, expôs nos salões de arte de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Inclusive, tornou-se conhecido de fato quando realizou uma exposição individual na sala de administração do Parque de Exposições de Paranavaí. São obras que estão espalhadas em vários locais da cidade, como no interior da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, onde concebeu os murais com a Via Sacra. Neste mesmo templo, concluiu a pintura da Ascensão de Nossa Senhora da Glória, em 1987. Zanzão Matar também tem obras expostas fora de Maringá, como um painel que está na Catedral de São Sebastião e Nossa Senhora do Carmo, em Paranavaí. Além de quadros que foram entregues aos príncipes do Japão, Michico e Aquirrito, quando estiveram na cidade, em junho de 78, e um que foi presenteado ao então Papa João Paulo II, por intermédio de Dom Jaime Luiz Coelho, então arcebispo de Maringá. Ainda produziu outras importantes obras pela cidade, como o painel externo do Fórum, na Avenida Tiradentes, diversos outros painéis internos para as agências da cooperativa Sicredi, o troféu do Prêmio Empresário do Ano, o troféu do Prêmio Jovem Empreendedor, obras sacras e figurativas que serviram de tema para um cartão postal da Unicef, em Frankfurt, na Alemanha, e ainda criou a escultura Espaço e Movimento, para o Museu de Arte de Londrina, esta que foi transferida recentemente para Portugal. No final de sua vida, estava dedicado a produzir uma estátua de Dom Jaime Luiz Coelho, mas desejava mostrar o arcebispo emérito de Maringá de uma forma pouco usual, de óculos. Assim era a visão do arcebispo, através dos olhos do artista. A obra nunca foi concluída. O ateliê de Zanzal Matar, que foi transferido para a rua Darcy Varga, próximo ao Bosque 2, vem sendo mantido por seus familiares. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Toda semana, um novo material sobre o nosso passado. Há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. A história do Zanzal, uma pessoa que fez muito pela cidade de Maringá. Realmente deixou a sua marca, deixou o seu legado e com certeza quem vai na catedral, quem vai no fórum, em outros pontos da cidade, vê que ali tem uma obra desse artista prático que fez bonito, levando o nome de todo o nosso Noroeste e principalmente de Maringá. Vamos seguindo que agora eu tenho um recadinho para você da G.